Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balov. Você sabia que é possível ter uma conta bancária com seu nome, suas credências, nos Estados Unidos, Inglaterra, China e muitos outros países? É possível sim. Você, residente angolano como eu, pretende abrir uma conta online estrangeira. É possível e existem várias possibilidades. Apresento-lhes a Payoneer. A Payoneer é uma empresa americana de serviços financeiros que fornece transferências de dinheiro online, serviços de pagamento digital e fornece capital. Enfim, a Payoneer é como se fosse um banco. Pois é, um banco. E com muitas vantagens. A Payoneer funciona para aqui em Angola e muitos outros países. E note que a Payoneer, você consegue não só abrir uma conta bancária, como também ter acesso a um cartão Visa ou Mastercard. Isso mesmo que você ouviu. Como começar, então? Você está no site da Payoneer, tem aqui o Get Start. É tudo em inglês, mas tu podes traduzir no Google Chrome. Temos isso. Traduzir para português. Enfim, ele te perguntar o que é que você pretende fazer. És um freelancer, vendedor online, comerciante afiliado. Eu sempre sugiro, quando tiveres abrir uma conta, em vez de uma designação, abre como uma pessoa física, individual, que é feito nos nossos bancos angolanos. Individual. Depois disso, vai perguntar o que é que você está procurando, né? No caso eu, o que é que estou procurando. Seja pago por clientes ou mercados internacionais. Envie e receba dinheiro entre amigos e familiares. Peça um cartão pré-pago. Tu tens que ter em mente o que é que você pretende ao criares a tua conta Payoneer. No meu caso, no meu caso, como trabalhador online, eu opto por essa opção, né? Que seja pago por clientes e mercados internacionais. Então, ele vai dizer aqui, para efetuar o registro, Individual. Tu vais colocar o primeiro nome, vais colocar o último nome, o endereço do e-mail, vais te dar o endereço do e-mail, data de nascimento. Atenção, por ser um banco independente de ser online, a Payoneer depois vai pedir que você confirme a tua identidade. Como é que tu vais confirmar isso? Vais confirmar por meio do bilhete de identidade ou da carta de condução ou do passaporte. Então, coloque dados reais. Dados que eles possam averiguar e confirmar que você é o proprietário da conta. Por favor, é uma entidade bancária, então, precisamos ser sérios, como eles são. Depois disso, próximos, é como cadastro de qualquer outra plataforma. Eu não vou dar a seguinte, porque eu já tenho a minha conta Payoneer, como eu disse, é um banco, é uma entidade séria, então, eu não posso me dar o luxo de estar a criar contas fitícias, falsas, e que não vão ser usadas, né? Como eu disse, depois de todos os passos, eu vou aqui entrar na minha conta Payoneer, que eu já tenho criada. Esta é a minha conta Payoneer, né? Ele mostra aqui vários saldos que eu tenho na conta, posso receber dólares, euros, libras, tudo pela Payoneer. O próximo passo, depois de você registar e chegar nessa tela, é ir em configurações e centro de verificação, para verificar a tua conta. Aqui, geralmente, vai te pedir a documentação. No meu caso, eu já enviei, por isso é que já não aparece. Mas é aqui, onde ele pede a documentação. Entendeu? Eu, por acaso, já enviei o bilhete de identidade, aprovado, e os outros documentos, assim como o meu site, estão em análise. Então, é importante que você use dados reais para eles aprovarem a tua conta. Payoneer. O outro passo vai ser contas bancárias. Tu vai precisar cadastrar uma conta bancária sua aqui na Payoneer. É uma conta que você vai usar para receber ou enviar dinheiro. Então, você vai ver contas de retiradas e contas bancárias do recipiente. Retiradas. Eu tenho aqui as contas já aprovadas. Tem uma Dubai, Itaúais, e consigo retirar tudo da Payoneer. Então, sem mais delongas, isto aqui permite-lhe, e tu podes solicitar, não é, um cartão, né, solicitar um cartão na Payoneer, caso queiras, né, então, esta é uma introdução do nosso seriado de aulas que vão ser frequentes relacionados a contas bancárias internacionais. Esta é a Payoneer. Abra a tua conta, confirme a tua conta com a tua documentação, a tua conta bancária, e seja feliz em trabalhar online, retirar os seus saques. Falou para vocês, Milton Balof.